Escondidinho de aipim com carne seca Cozinhe o aipim em bastante água até que fique bem macio Descarte a água do cozimento, tire o fio do aipim e amasse, esprema ou processe o aipim Acrescente no purê leite Requeijão E a manteiga Coloque sal a gosto e mexa A parte prepararemos a carne seca Em uma frigideira em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho Acrescente a carne seca e misture A carne seca que utilizei já vem pronta para consumo Acrescente os tomates picados Tempere com sal e pimenta do reino a gosto Acrescente a salsinha Mexa e reserve Onde o refratário que for usar com manteiga Eu fiz porções individuais Coloque uma camada do purê de aipim A carne seca E cubra com mais purê de aipim Acrescente queijo parmesão ralado E leve ao forno médio pré-aquecido até gratinar E é só servir Bom apetite Se você gostou desse vídeo, clique em gostei